Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, o canal do Alcibar. Desde já deixem seu like e não esqueçam de acionar o sininho para receber as nossas atualizações, ok? Estamos de volta novamente com mais um vídeo para vocês. Dessa vez foi uma sugestão de um amigo nosso aí do YouTube, o Tiago Lopes, que sugeriu que eu comentasse sobre o Osho e o Krishnamurti. Duas feras nesse campo da consciência, da meditação e da espiritualidade. Mas, claro que com diferenças bem marcantes. Bom, eu primeiro conheci o Osho, eu sou dessa época que ele ainda estava vivo, não o conheci pessoalmente, claro, mas participava dos grupos daqui. E era um fanático por seus livros, por suas ideias, um entusiasta. E isso me possibilitou ler muita coisa sobre ele. E acompanhei toda a trajetória dele, tanto nessa época do auge, e também na queda. Depois da queda ficaram muitas dúvidas e muitos questionamentos na minha cabeça. E só muito depois é que foram resolvidos e clareados. Então, hoje em dia, depois de mais de 30 anos que tudo isso ocorreu, eu consigo ter um distanciamento para ter uma opinião própria. Sei que muitos vão discordar, como já discordam no meu blog, que eu já expressei minha opinião. E hoje aqui também eu vou expressá-la. A meu ver, o Osho, ele foi um cara muito inteligente, um gênio, vamos dizer assim, da espiritualidade. Uma pessoa de uma memória fantástica. É uma capacidade de oratória fenomenal. Mas, com toda a sinceridade do meu coração, eu não acredito que Osho realmente seja um iluminado. No sentido em que geralmente se dá a esse termo. Ele conhecia muito de espiritualidade. Ele conhecia um... era uma biblioteca, um Google de citações e de conhecimento espiritual. Mas a vida dele e as atitudes dele não corresponderam a tudo aquilo que ele mostrava ser nos livros ou mostrava ensinar. Então, há uma grande diferença entre a vida dele, as atitudes, e aquilo que ele ensinava. Daí é onde vem a minha opinião. Eu realmente acho que ele foi importante, inclusive para mim, que abriu várias portas, várias perspectivas. Inclusive, até mesmo foi através dele que eu conheci o Krishnamurti, o Gurdjieff. Mas, eu tenho que ser sincero. Eu realmente não acredito que aquele caminho que ele aponta, se é que ele aponta algum caminho, mas aquela atitude, aquela forma de ensinar dele, ela ajuda até um certo ponto, mas chega um momento que ela atrapalha. Porque, no fundo, ela é muito centrada nele mesmo, na figura do próprio Osho, do próprio Rajneesh. E, para quem assistiu o documentário da Netflix, The Wild Wild Country, vai ficar bem claro que ele fez muita besteira, fez muita bobagem. Eu tenho alguns livros dele aqui, que ele falou também muitas bobagens, principalmente após esses episódios do Oregon. Eram coisas que não eram compatíveis com o próprio Osho, com o próprio Baguan, do começo da carreira. O próprio Baguan, eu acho que iria se horrorizar com aquilo que o Osho falou muito tempo depois. E eu penso que o que se mostra mesmo, a luz de uma pessoa, a sua iluminação, a sua sabedoria, é exatamente na prática diária, no dia a dia, nas relações, quando a pessoa se depara com situações, como essas que eles tiveram que enfrentar lá no Oregon, e que só fizeram besteira. Para quem não sabe, a Vivei, que o grande amor dele, cometeu suicídio. E há versões, estou dizendo que há versões, que dizem que o próprio Osho também cometeu suicídio. Obviamente, essa não é a versão oficial, e eu sei disso. Mas há a versão, há essa versão. Ok? E ele começou a falar besteiras, falar umas coisas totalmente sem nexo, né? E o que me levou a concluir que ele realmente não era um iluminado que a gente imaginava ser. Ele era um guru, ele era um gênio, ele era uma pessoa inteligentíssima, mas iluminado é algo mais. E outra questão que eu acho interessante, que aponta para essa minha tese, é a de que ele mesmo não tinha nenhum ensinamento. Ele foi muito esperto, ele pegou os ensinamentos de todos os outros grandes mestres, e isso é fato, pegou os ensinamentos de Jesus, de Krishnamurti, de grandes místicos do Sufi, Kabir, por exemplo, grandes místicos do Zen Budismo, e o que ele fazia? Ele apenas comentava aqueles ensinamentos. Óbvio que ele tem um vasto conhecimento, que ele era também professor de filosofia, de psicologia, mas não penso que isso o elege, o torna, um realmente um ser iluminado. Eu acho que o que faz uma pessoa ser iluminada é a sua vida, a sua atitude, o seu comportamento, as suas ações. E isso, para mim, o Osho foi uma grande decepção. E em relação ao Krishnamurti, todo mundo sabe que Krishnamurti sempre foi avesso aos gurus, apesar do Osho ter grande admiração e amor por Krishnamurti, Krishnamurti não estava nem aí para o Osho. Chegando, inclusive, a chamá-lo, segundo o Christopher Calder, e segundo o Rui Mael, que são ex-discípulos do Osho, inclusive esse último é ex-guarda-costas do Osho, disse que no episódio da ex-discípula Dikshan, que teve um problema pessoal, e ela foi procurar o Krishnamurti, que era a única pessoa que o próprio Osho, o Bhagwan, considerava igual a ele mesmo em espiritualidade. E é o único registro que eu conheço oficial em que o próprio Krishnamurti comenta sobre o Osho. Ele chama o Osho de criminoso, por estar usando, por exemplo, o nome de Bhagwan, Deus, quando ele era apenas um ser humano. Então, esse episódio é muito conhecido, também está lá no meu blog, basta clicar aí e botar Krishnamurti fala sobre o Osho, e bota o blog Alcibar no final, que você vai diretamente para essa página, em que é o único momento público que eu conheço em que Krishnamurti fala diretamente sobre o Bhagwan, sobre o Osho, e o critica severamente. Porque, nas palavras de Krishnamurti, o Bhagwan é apenas um ser humano, e nenhum outro ser humano deveria se render a outro ser humano. E o que ele estaria fazendo em nome da espiritualidade é um crime. Então, a verdade é que o Osho amava o Krishnamurti, mas o Krishnamurti não estava nem aí para o Osho. como também não estava nem aí para nenhum outro guru. Pelo contrário, passou uma vida criticando Osho. Então, assim, e por fim, eu vou dar a minha própria opinião sobre os dois. Eu realmente passei uma vida, boa parte da minha vida, cultuando Osho, lendo os livros do Osho, tentando colocar em prática aquelas coisas lá que ele ensinava. E a sensação, depois de vários, vários anos, é que eu estava rodando em círculos, porque o Osho realmente não tem uma direção, um direcionamento. E, ao mesmo tempo, tudo nele é muito confuso. É totalmente diferente do Krishnamurti, que não tem um direcionamento, mas tem uma coerência. Ele diz exatamente... O Krishnamurti passou a vida toda falando exatamente a mesma coisa, apontando para a verdade, além do pensamento. Mas o Krishnamurti foi coerente com as suas próprias palavras. e pouca coisa mudou ao longo de quase 50 anos falando a mesma coisa. E já o Osho não. O Osho, ele é muito confuso. O Osho chega e dizem, vai para o norte, vai para o sul, não vai para lugar nenhum. Eu tenho um livro ali, o livro Orange, em que ele ensina várias técnicas de meditação. O círculo interno dele é uma das provas para mim. As pessoas mais próximas dele não se iluminaram, porque era tudo muito naquela coisa do oba-oba, do porra louca, do que tudo pode, tudo é possível, tudo é livre, tudo é uma grande brincadeira, então vamos só rir, vamos só rir, vamos só curtir, e não é bem assim. A vida tem suas leis. Como a própria trajetória do Osho demonstrou, que as coisas têm suas limitações. E quando a gente não reconhece essas limitações, os resultados são graves, são trágicos, não é assim como ele sempre pregou, tudo é muito bom, tudo é maravilhoso, a gente pode tudo não. Então, uma das coisas que a sabedoria nos ensina é aceitar exatamente as limitações da vida. Tudo pode dentro de suas limitações. E, para mim, o Krishnamurti é um dos maiores, se não o maior iluminado desse finalzinho de milênio e começo desse novo milênio. Ele é realmente um grande instrutor, uma consciência muito evoluída em relação a quase a grande maioria dos seres humanos. É tanto que quase ninguém o entendeu. Mesmo assim, Krishnamurti foi sempre muito coerente, apesar dos problemas que teve, mas ele sempre pautou pela coerência. Coisa que o Rajin estava nem aí para a coerência. Ele dizia, eu me contradigo porque sou vasto. Aí, já tem outros gurus repetindo a mesma coisa e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existe, sim, um direcionamento, existe uma atitude correta que se deve ter em relação à vida, em relação às coisas. E, principalmente, a questão das limitações, de saber reconhecer as limitações da vida e respeitá-las. Quando você não as respeita, você sofre as consequências. E nada melhor do que o próprio Rajnish, ou Shubaguan, para mostrar e para comprovar isso que eu estou dizendo. A Vivek se matou, a Shila o traiu, e ele tudo indica que cometeu suicídio. É o que dizem as versões não oficiais. Então, eu espero ter ajudado, espero ter contribuído de alguma forma. Me desculpem os críticos, que não concordam com a minha opinião, mas eu respeito. Hoje nós falamos um pouco sobre Osho e sobre Krishnamurti. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.